Muito bem, alunos, estamos de volta aqui para dar continuidade, então, no nosso conteúdo de física. Hoje nós teremos uma importante aula aí do primeiro ano, tá certo? Eu sou o professor Nelson Bezerra e a gente vai aqui na nossa aula 188. É exatamente o estudo das forças, né? A aula 188, vamos estudar aqui as forças. As forças estão incluídas num conteúdo da física que nós chamamos de dinâmica. Então, a dinâmica, que é o que nós iremos estudar agora, está relacionada com as causas do movimento, porque é a força que faz com que o movimento aconteça. A dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos, suas causas e seus efeitos. Pesquisa e estuda as causas que produzem e modificam os movimentos, tá certo? Então, veja só, pessoal. Essa é a nossa definição para a dinâmica, tá certo? E aí nós temos aqui, né, ao lado, nós temos aqui uma garrafa sendo deformada, mostrando para você um dos efeitos da força, que também é a deformação. Eu consigo deformar os objetos e os corpos quando eu aplico uma força, tá certo? Então, pessoal, quando começou, então, esse estudo que nós vamos fazer agora da dinâmica, vamos ver um pouquinho aí da parte histórica, né, do estudo da dinâmica. O início do estudo da dinâmica começou lá na época de Aristóteles, né, um filósofo grego que começou a discutir muitos assuntos. Um deles foi a dinâmica. Aristóteles, ele foi um filósofo grego que elaborou várias teorias e abordou e pensou sobre praticamente muitos assuntos, quase todos, né, existentes na época, como geometria, física, metafísica, botânica, zoologia e assim por diante. Então, esse estudo da dinâmica, ele começa muito tempo atrás, lá na época da Grécia Antiga, com Aristóteles. E aí veio evoluindo, né, até chegar em Galileu, Galilei, né, depois de muito tempo, claro, né, veio Galilei e Galilei, que é um marco, né, considerado um marco aí na história do desenvolvimento da física. O Galileu Galilei, ele é considerado um dos fundadores do método experimental para a ciência moderna. Logo após Galileu, nós falamos de Isaac Newton. Este é um dos mais importantes pensadores e cientistas físicos que viveram no nosso mundo, né? O Newton é considerado como o pai da mecânica, né, e ele cria as bases da mecânica, incluindo a dinâmica, com as suas três leis fundamentais, que são conhecidas como três leis de Newton, primeira, segunda e terceira lei, que a gente vai estudar em detalhes, né, mais adiante. Vamos ver agora um pequeno vídeo aí mostrando a exemplificação de alguns conceitos da força. Vote em mim! Esta é a força que vem da gente! E aí, você também passou em física? Sim, eu consegui! E ainda bem que a professora nos deu a maior força! Esta é sua sentença! É a força da lei! Você será obrigado a cumprir a pena! Parabéns! Eu vi a nota de vocês e percebi que vocês fizeram a maior força para passar em física neste bimestre! Muito bem! No vídeo a gente coloca para você aí que a palavra força nem sempre é usada naquele contexto que a gente vai falar aqui, né, no contexto da física. A gente pode usar a palavra força em determinados conceitos diferentes que não, não, nem sempre representa aquilo que a gente vai definir agora. Então, vamos ter a noção de força para a física. O que é a força? Força é o agente causador de alteração no estado de repouso ou de movimento dos corpos, tá certo? Então, quando eu aplico uma força em um corpo, eu provoco a aceleração, provoco o movimento, né? A força é a causa que tem como efeito dinâmico o que a gente chama de aceleração. Exemplos para você. O conceito de força é algo intuitivo, mas para compreendê-lo, nós podemos nos basear nos efeitos que ela provoca, certo? Porque a gente vai perceber a existência da força pelos seus efeitos. Então, nós temos dois efeitos que a força pode produzir. O primeiro deles, a gente já comentou, que é a aceleração. A aceleração é uma modificação no estado de movimento do corpo. Ele altera a velocidade do corpo quando esse corpo recebe uma força. Nós também temos um outro efeito, que foi aquele que a gente viu lá no começo da aula, que é a deformação. Ao se aplicar uma força em um corpo, ele pode se deformar. Além de causar movimento, eu também posso deformar. E esses dois efeitos, eles podem acontecer ao mesmo tempo. Movimento e deformação ao mesmo tempo, tá certo? E aí nós temos como exemplo o caso do carro que está parado aí na estrada. Veja, o carro estava em movimento e ele só conseguiu parar por causa da ação, da força dos freios que atuaram sobre as rodas e também por causa da força de atrito entre o solo e as rodas, já que sem essa força, que a gente chama de força de atrito, nós não teríamos também movimento, certo? E o carro não poderia parar se não tivesse atrito com o chão. Um outro efeito importante aí, um outro exemplo, é quando você chuta uma bola, certo? A bola que estava em repouso, ela só adquiriu movimento ao receber a ação da força aplicada pelo pé do jogador. E aí você tem na imagem, né, o rapazinho chutando a bola, certo? E a bola só entrou em movimento, claro, por causa do chute. Isso é um conceito aí, é bastante intuitivo mesmo, né? É lógico que eu tenho que aplicar uma força sobre um corpo para ele se movimentar. Também temos aí o exemplo da deformação, você vê as latinhas amassadas na figura, por quê? Porque a garrafa, ela, ao serem amassadas, sofreram a ação de uma força, certo? Que provocou suas deformações. Se não houvesse a ação da força, a lata ainda estaria da mesma forma, né, inteira, né, lá sem nenhuma deformação. Os efeitos. Uma força pode causar diferentes efeitos, que nós já comentamos, vamos repetir porque é importante, tá, pessoal? A gente está sempre aqui, batendo nessa mesma tecla, para que você não esqueça os efeitos que a força pode ter sobre um corpo, que são o movimento e a deformação. Aí está, novamente, letra A, efeito, imprimir movimento. Aí a moça chutando a bolinha, a bolinha vai entrar em movimento. Cessar o movimento. Também tem que ter uma força, porque lembra que a força provoca variação de velocidade? Se eu estou parado, eu posso entrar em movimento quando dá a aplicação da força. Se eu estou em movimento, eu posso, com a aplicação da força, também ficar parado, né, ficar em repouso. E também sustentar um corpo, que é a questão do equilíbrio, né, a gente tem aí essa situação do equilíbrio. E também deformar os corpos. Novamente, aí, mais um exemplo, de a latinha estava inteira e depois foi deformada. Vamos ver aí mais um vídeo explicativo, interessante, sobre a questão da força. Forças, elas estão presentes em todas as situações cotidianas, até mesmo onde você nem imagina. sempre há um tipo de força envolvida no fenômeno. Eu não posso ter a força, e sim aplicar uma força. Muito bem, viram aí, né, que sempre vai ter uma força envolvida num fenômeno aí, né, pessoal? As forças, elas estão presentes na nossa vida. Importante o que ela falou no final. Você não pode ter a força, você pode aplicar, você pode sentir os efeitos. Ter a força, você não pode. Agora vamos falar um conceito interessante, né, porque a força é uma grandeza, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, só que a força é uma grandeza vetorial. O que é, então, uma grandeza vetorial? É aquele tipo de grandeza que só pode ficar bem definido quando eu informo módulo ou intensidade, direção e sentido. E as forças são representadas por vetores. Você tem que lembrar, então, que um vetor é representado por uma seta, certo? Essa seta tem uma direção, essa seta aponta para algum lugar, portanto, tem um sentido, e o módulo é o tamanho da seta. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida para a força é chamada de Newton, em homenagem, claro, a Isaac Newton. Então, você tem aí que a força é uma grandeza vetorial. As forças podem ser de dois tipos. Elas podem ser de contato, que são aquelas que são, que é necessário, contato físico para que a força seja aplicada, como, por exemplo, aí o ato de empurrar um corpo, aí na figura você está vendo, empurrando uma geladeira, e também o ato de chutar uma bola, é uma força de contato, porque tem que ter o contato da pessoa com o corpo, tem que ter o contato do agente aplicador da força com o corpo, está certo? Aí temos os exemplos, quando puxamos ou empurramos um corpo, ou quando chutamos uma bola. Também temos as forças que são chamadas de forças de contato. Contato, nós já vimos, forças de campo, são aquelas forças que atuam à distância, como a força da gravidade da Terra, por exemplo, é uma força de campo, não precisa ter contato físico para que exista essa força. A força magnética também, aí o exemplo do ímã, que pode atrair ou reperir os corpos com a proximidade só, não precisa ter o contato, certo? Então aí nós temos esses dois tipos, que são de contato e de campo. As características da força. Primeiro, ponto de aplicação, é onde a força está sendo aplicada. Módulo é a intensidade, ou intensidade, é o valor numérico da força, que é medido em newtons. A direção é a reta que dá a direção da força. E o sentido é a orientação da força em uma direção qualquer. Como temos aí no exemplo da figura dessas pessoas puxando o barco. Cada um exerce uma força sobre a corda que está amarrada no barco. A força F1, provocada pelo primeiro homem, ela tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, e a intensidade é de 80 newtons. E aí você vê módulo direção e sentido que estão sendo informados aí para caracterizar a força. A força F2 também tem direção horizontal, os dois estão puxando para a mesma direção. O sentido também é da esquerda para a direita, porque os dois estão puxando para o mesmo sentido. E a intensidade é um pouco maior, o homem 2 é um pouco mais forte, e aí a intensidade é de 100 newtons. E aí você vê que nós temos duas forças sendo aplicadas no mesmo corpo. Então, para isso, agora a gente vai ver o conceito de força resultante. Em algumas situações, é possível que o mesmo corpo seja sujeito à ação de várias forças. Foi o caso que a gente viu agora há pouco na figura dos homens puxando o barco. Assim, a força resultante é a soma de todas as forças que estão sendo aplicadas no corpo. Você vê aí que a força resultante é F1 mais F2 mais F3. Aí depende do número de forças que estão sendo aplicadas. Então, esse símbolo aí que você está vendo em seguida, que parece um M aí deitado, ele é o somatório. A força resultante é o somatório de todas as forças que atuam no corpo. E aí tem casos para a gente calcular essa força resultante. Primeiro caso, quando as forças têm mesma direção e mesmo sentido. Então, a resultante é a soma das duas forças, a soma algébrica. Segundo caso, quando as forças têm mesma direção, mas elas têm sentidos opostos. E aí, olha, uma está contra a outra. Nesse caso, a resultante é a subtração, ou seja, a diferença entre as forças que estão sendo aplicadas. E o terceiro caso é quando eu tenho forças que formam entre si um ângulo de 90 graus, que são forças perpendiculares, e a intensidade da força resultante, nesse caso, é obtida pelo teorema de Pitágoras. E aí você vê a equação matemática, que o Fr é a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E agora temos aí um exemplo de como calcular a força resultante para você. calcule a força resultante das forças 40 N e 30 N nas seguintes situações. Letra A, quando elas tiverem mesma direção e mesmo sentido. Letra B, tiverem mesma direção e sentidos contrários. Letra C, se tiverem direções perpendiculares. Vamos aí para a solução da letra A. Então, na letra A, quando elas têm mesma direção e mesmo sentido, a resultante é a soma dessas duas forças. então basta que eu some a força 40 mais 30. Aqui, F1 é 40, F2 é 30. A resultante, nesse caso, é a soma das duas forças. 40 mais 30 que vai dar 70 N, para o caso de mesma direção e mesmo sentido. Para o caso que as forças tiverem mesma direção e sentidos opostos, que é a letra B, ao invés de somar, eu vou diminuir. Então, olha só, a força resultante agora é F1 menos F2, 40 menos 30, o resultado é 10. Veja que aí as mesmas forças, quando aplicadas de forma diferente, deram uma resultante diferente. Primeiro caso, deu 70, segundo caso, 10. E o terceiro caso, que é quando elas são perpendiculares entre si, quando elas formam um ângulo de 90 graus, eu aplico aqui o teorema de Pitágoras, a força resultante vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado e depois tira a raiz quadrada. Olha só, 40 ao quadrado aqui dá 1.600, mais 30 ao quadrado, 900. Quando você soma 1.600 mais 900, o resultado é 2.500, e aí, quando eu tiro a raiz quadrada, a força resultante agora, neste caso, deu 50 newtons. Veja que agora o valor foi diferente porque as forças foram aplicadas de maneira diferente, fazendo 90 graus entre si. Agora, pessoal, nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, pessoal, então aqui estão as questões da nossa dinâmica local interativa. Questão número 1. O que é força resultante? É uma pergunta. você vai aí colocar, escrever qual é a definição da força resultante. Já a questão número 2 é muito parecida com o exemplo que a gente fez na aula. Calcule a força resultante das forças 3 e 4 newtons nas seguintes situações. Letra A, quando elas tiverem mesma direção e mesmo sentido. Letra B, se tiverem mesma direção e sentidos contrários. E na letra C, se tiverem direções perpendiculares. É isso aí, pessoal. Boa sorte. Daqui a pouco a gente volta para a correção. Tchau. 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 sobre o corpo, tá certo, pessoal? É a resposta da primeira questão. Para a questão número 2, gente, nós temos aí o seguinte, né? Nós temos duas forças atuando no corpo, uma de 3 newtons e outra de 4 newtons. Então, calcular essa força em três situações diferentes. Primeiro, quando elas estiverem em mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso, gente, o que vai acontecer? É só somar essas duas forças. Quando elas têm mesma direção e mesmo sentido, a gente soma as duas forças algebricamente. Então, aqui está, você vê que a força resultante é a soma F1 mais F2 e o resultado, então, aqui está, ó, 7 newtons. 3 mais 4 igual a 7. Na letra B, nós vamos calcular a resultante quando ela estiver em mesma direção, mais sentidos opostos. E aí, neste caso, pessoal, nós vamos subtrair uma força da outra, porque elas estão com sentidos opostos, então, a resultante é a diferença entre elas. 4 menos 3, aí o resultado agora vai ser 1 newton para a letra B. A letra C dá um pouquinho mais de trabalho, porque agora nós temos direções perpendiculares entre si. E aí, ó, a resultante é obtida aqui pelo teorema de Pitágoras, certo? Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E aí, extraindo a raiz quadrada dos dois membros, nós chegamos aqui que a força resultante vai ser a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. F1 é 3 e F2 é 4. Então, aqui eu tenho, ó, 3 ao quadrado é igual a 9. 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Então, eu tenho 9 mais 16 é igual a 25, tá aqui, ó. E aí, a raiz quadrada de 25 é 5 newtons. Então, no terceiro caso, na letra C, a nossa força resultante vale 5 newtons. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês aqui da próxima vez. Tchau, gente! A sua aula continua no próximo vídeo.